Fala aí pessoal, beleza? Hoje estarei aqui trazendo um vídeo pra vocês de West of the Dead Um jogo recém-lançado, que eu ganhei o código da própria empresa produtora Antes de começarmos tudo, eu vou começar mostrando pra vocês aqui algumas coisas das opções Não são as opções mais complexas, apesar que tem uma coisa que eu queria avisar também Que tem esse bug, que eu acho bem estranho dele ficar esse serrilhado aqui Que eu não selecionei nada, mas ele fica travado Mas eu vou começar aqui primeiro com o idioma O Bandecer tem vários idiomas, o que está selecionado atualmente é o português brasileiro Mas se quiser eu posso trocar pra inglês, chinês Mas vamos manter português brasileiro As opções de áudio E as opções de gráficos É um jogo até que eu não sabia, mas ele foi feito na Unity Então talvez alguns PCs possam rodar, dependendo de como eles otimizaram o jogo Bem, sem mais delongas, vamos conversar Nossa Começou já sem introdução Tá Ah, está dando diálogo Para os mortos Está se movendo Oeste ou oeste Como para mim O que diz que começamos no começo Depois que eu morri Por primeira vez Bem, eu comecei aqui pelo visto sem arma Busque cobertura Encontre uma arma Tá, como eu pego Shift Ascender Uou Ae, consegui uma arma Espingarda Segure O tecla para mirar Solte para atirar Beleza Mirar aumenta a precisão E o dano de espingarda Ascender no chão Indica a precisão da sua arma Au Nossa, a mira é bem estranha Nossa, eu já perdi metade da minha vida Cara, eu não gostei muito dessa mira não Eu achei ela bem estranha, viu Não dá para colocar ela bem longe Só dá para chegar até o certo alcance Eu achei isso mesmo ruim Pressione space para esquivar Soltar e escorregar Entre as coberturas Agora que vocês avisam Isso protege você do perigo Mas interrompe a recarga Ah, pelo menos vocês deram uns itens de cura aqui Boa, pelo menos seria pior Se vocês não tivessem deixado nada de item de cura A fortuna favorece o persistente Nossa, errei de novo Gente, onde? Está virando Carrega Gente, onde o jogo está virando? Cara, essa mira é muito estranha mesmo Parece que eu não estava acertando o alvo Mais um lugar escuro Eita trem Eita trem E aí Nossa, o efeito Ele tapa a letra Legal Eu não sei o que as pessoas esperam ver quando eles morrem... Eu acho que uma barra descalada não é alta na lista... A última coisa que eu esperava ver era uma salada descalada... Eu acho que sempre tem pessoas procurando uma maneira de desistir o caminho deles... Bem... Eu não entendi esse negócio do leste ou oeste, mas vamos ver se explica um pouco mais pra frente ou se vai ser algo pro final do jogo... Legal... Agora... Ah não... Gostei, gostei, gostei disso... É, não dá pra dar uma corrida mais só pra ficar zoando aqui... Muito obrigado física da unit... Nossa... Eu não precisei tocar em nada, só encosta e ele já mexe em tudo... Tá, não tem nada... Porque eu tomo a sensação que eu preciso de algum maluco me atacar... Revolver, selecione... Os botões ali pra atirar... Segure para esvaziar o revolver e só atire antecipadamente para poupar munição... Tá, o jogo pit pro... Ah, destruiu... Tá, incrivelmente o tutorial ele fala uma coisinha diferente... Pra você apertar... Ali no mouse ele fala que se eu apertar um botão no mouse ele dá o tiro com a pistola e o outro ele dá com a espingarda... Mas no tutorial ele fala que você tem que fazer um negócio totalmente diferente... Não sei se isso foi alguma coisa que prestar atenção no final... Eu tenho uns caras aqui que pelo amor... É, matei... Deixa eu até fazer um teste nos inimigos... Pra ver se é tão obrigatório assim eu ter que colocar essa trava aqui em cima... Bem, vamos por aqui... Não, não precisa... Que bom... Au... Gente, é muito dano que esses inimigos dão... Beleza, o que nós temos aqui... Pistola de cano duplo nível 2, uma pistola firme de alto dano... Beleza, eu troco pela pistolinha... Não... Não... Ero ero... É... Isso pode fazer algum realmente damage... Primeiro, eu acho que... Não, não sei se você. Limpe-se... É... Não sei... Não sei se você é... É... Não sei... É... É... Não sei... Vamos voltar... acho que isso aqui é algum ponto de safe, pelo visto... aqui em que nós temos... Ah, mais trequinhos de luz, gente! Sério, eu não acho tão necessário ficar toda hora botando trequinhos de luz, não! Au! Tipo, sei lá, deixa muito repetitivo, você entra só na sala, tira, 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 tira... Por enquanto eu não estou sentindo um outro desafio tão diferente... De novo! Vamos lá! Mirou, atirou na galera... Granada! Vou esperar dar pelo menos uns 30 minutos para ver o que nós temos de diferente, daí eu consigo dar uma opinião melhor do que desse jogo. Vamos, atira! Espera, está recarregando. É realmente a mira desse negócio aqui estranha? Pronto! Acende! E acende! Tem algo para cá? Não tem! Vamos para cá! Opa! 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 Evoluir! Melhorar fortitude! 90% de vida máxima, 50% de dano de arma de fogo, percepção! Apenas um louco acha que ele é o melhor que ele pode ser. Pronto! Peguei a pingardinha lá! De onde nós vamos, vamos para cá. Dinamite nível 1, explosivo simples de arremesso. Aperte a tecla E. O Espírito parece que está no meu lado. Nossa! Au! Au, estou lascado! Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê? Oh, eu gostei da animação Por que aquela hora o jogo travou? Ah, acho que foi alguma coisa da colisão mesmo Mais coisinha de evolução Beleza, vou melhorar minha vida Não sei se melhorou, mas eu não visto sim Estou um pouco mais preparado para os experimentos em frente Nossa, matei os dois Tá, e aí Agora nós temos O que aqui de legal Opa Não dá para mirar ali em cima Por que os inimigos se misturam No meio das sombras Ai Mata o maluco Cara, esse visual desse pistoleiro Lembra muito o motoqueiro fantasma Vai, gente Pronto, morreu Opa, uma arma aqui Navalha nível 1 Calça, efeito, sangramento Ah Dano, 36 pontos de vida 8 Acho muito estranho Que ele pressiona e não tem nenhum som de confirmação Vamos testar essa Essa mesma Ah Tá legal Estou no meio do fogo cruzado Cadê o maluco aqui? Morreu Estou a ser bem sincero Não Eu não vou ter que começar tudo de novo não, né? Ah, não Ah, não Bem Pelo visto Acho que realmente O negócio aqui Vai ser um pouco bem demorado Esse primeiro capítulo Principalmente eu não esperava Que você tinha que morrer E voltar desde o início Vocês podiam ter colocado Algum sistema de checkpoint Que eu jurava que era aquilo ali Todo caso Deixa eu fazer um teste Já que esse trequinho ali Não era pra você de repente salvar Vamos lá Aqui Ah, o jogo não indica nada Mapa, status, opções, comandos Sair Ah Poxa Ele não salva Ou pode ter sido um bug também Eu não vou descer o pau no cara que fez um jogo Que deve ter acesso até o cara Pode não ter prestado atenção nisso Ou na hora que ele acabou exportando pra Yu Buildando o jogo Acabou não salvando Mas bem Antes de encerrar o vídeo Vamos falar minhas impressões O jogo Ele é o Da parte da direção de arte Ah, droga Deixa eu sair daqui Senão eu vou apanhar Enquanto for A direção de arte Em si do jogo Eu achei ela bonita Mas eu achei que ela fica Muito escura Em alguns momentos Com os inimigos Ou até mesmo o personagem Ele se camufla demais Como é tudo escuro Você não consegue ver Mas desde assim Há uma direção Até que eu gostei Achei bonito o personagem Eu achei bonito A música eu gostei também Apesar que eu senti ela Meio sendo repetitiva Uuuuh Nossa Uuuuh E também pode eu colocar Um sistema checkpoint De resto Minha opinião Como eu não sei Se de repente Pode Pode haver melhorias No começo do futuro Esse é o jogo Esse é o jogo que eu vou pedir Para dar uma esperada Não peguem ele agora Para o lançamento Mesmo o jogo indie Eu sei que é uma impressão Caso o pessoal Que esteja aqui Que tenha feito o jogo Esteja vendo Deem essas melhoradas Que com certeza Vai dar uma melhor experiência Para o jogador E deixa um pouquinho Não é reclamação Mas o jogo Coloca um modo fácil Ou alguma coisa Mais intuitiva Na parte da mira Tipo Em vez de ser Essa cruzinha Ela podia ser um negócio Que chega em cima Do inimigo Nesse Você consegue mirar Porque dá intuição Quando você faz isso Que você Não é uma mira Assim Igual um FPS Ou aqueles outros jogos Que você Só coloca a mira em cima E começa a atirar E pronto Não Dá muito a sensação De que Se quer realmente se aproximar E você não precisa se aproximar Então é isso Essas foram minhas primeiras impressões O meu plano era realmente Vê tentar chegar no chefe Mas pelo visto Eu vou acabar morrendo Muito Até chegar lá E acabar ficando um vídeo maçante E eu vou ficando por aqui Então pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Qualquer sugestão de melhorias Para as minhas análises Comentem aqui abaixo E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Galera Fui